18 processos 48.500, 60.60, 2011, 92. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Rio Grande do Norte em face da decisão da diretoria colegiada da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte que manteve a multa combinada no alto de infração número 1, 2011, a CEP. Diretor relator, doutor Julião Coelho, informe que há pedido de sustentação... Contra a decisão mediante a qual a diretoria colegiada da SESP manteve a multa de 1.703.000 reais combinada no alto de infração 001, 2011, a COSERN interpôs recurso o qual não exigiu a reconsideração relatória. A sustentação oral será feita pelo doutor Dmitry Barros de Oliveira, representante da COSERN. Bom dia a todos. No tocante ao processo de fiscalização... No tocante ao processo de fiscalização técnica, referente ao ano 2010, a SESP autuou a COSERN por 8 não conformidades e uma determinação. Dessas 8 não conformidades, a gente solicitou a reconsideração de 5. São elas a N2 e a N3, referente a subestações. Cabe destacar que todas as anomalias ou não conformidades destacadas pela SESP foram corrigidas no transcorrer da manifestação ao TN até ao AI. Então, até pegando um pouco de referência no que o doutor Edivaldo falou, a questão da educação da educadora do processo de fiscalização foi atingida no decorrer de todo o processo de manifestação da COSERN. Então, dessas situações apontadas pela SESP referente às subestações, dez problemas, eles não têm capacidade de causar dano a pessoas, nem aos bens, nem às instalações. Isso. Nem têm previsão normativa, nem impactaram na qualidade do serviço prestado. Isso aí a gente já reforçou, já solicitou, mas não se consegue fazer uma correlação desses apontamentos com a qualidade do serviço prestado. Para dois itens, que são os de sinalização de advertência inadequada e diagrama no infilado desatualizado, COSERN entende que tem a previsão normativa na resolução 63, conforme o artigo 3º, inciso 1º e 12º. A questão do extintor de incêndio vencido ou ausente e a questão de ausência e de aterramento, a COSERN entende que eles não se enquadram no inciso 1, conforme apontado pela SESP. É importante a gente reforçar que das 26 subestações fiscalizadas, 16 não tiveram nenhuma ocorrência de DECFEC. E das 10 restantes, o impacto foi menor que 2%. Dessas 10 subestações que tiveram impacto, 5, a saber, Parelhas, a subestação Parelhas, Caraúbas, Macaíba, Brejo e São José de Mipibu, foram as quais foram verificadas. Extintor de incêndio vencido, ausente, ou ausência de aterramento ou seccionamento na Corsetina. E novamente a gente reforça, não implicam na qualidade ou continuidade do serviço. referente a N16. Nessa não conformidade, a SEP afirma que não houve circunstanciamento do processo de DECFEC, está certo? Ou uma avaliação pormenorizada. A gente reforça que foi apresentado um documento detalhado, com mais de 3 mil páginas, onde são destacadas as ocorrências, com a publicação de decreto de calamidade pública ou não, com registro fotográfico, com notícias de jornais. Então a gente entende que houve circunstanciamento de todas as ocorrências. Referente a determinação D2, que é decorrente da não conformidade N16. A não conformidade N16, ela estava em avaliação ainda, quando a aplicação da determinação D2. Então não cabia ainda a Corsetina ser penalizada pela determinação D2, se a não conformidade N16 ainda estava em julgamento. Assim, a gente pede a desconsideração dessa determinação D2. Tanto que no decorrer do processo de manifestação ao TN, a própria SEP já acatou algumas ponderações da Corsetina em relação a essa não conformidade. Não conformidade N20. Questão das defensas. Isso é um assunto bastante controverso, com opinião diferente entre órgãos públicos, a ANEL e os formadores de opinião, sobre a colocação ou não e de que forma colocar essas defensas. A Corsetina foi notificada pela SEP no sentido de que não existia defensas em algumas situações e que em outras situações existiam, mas não estavam adequadas. Não existe regulamentação para esse item. Tanto que a própria ANEL já se posicionou contrária a uma notificação recebida pela COELS no processo 00560 de 2012. Inclusive reconhecendo que a fiscalização da ANEL é no tocante aos itens relacionados à produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia. Não conformidade N21. Ligação clandestina. Trata-se de uma ocupação irregular de um terreno próximo a uma subestação e que por três vezes a COSERN realizou operações para retirada dessas ligações clandestinas. E a SEP enquadrou isso aí como se a COSERN não realizasse campanha sobre cuidados com energia elétrica. Cabe destacar que, novamente, três ações para retirada das ligações clandestinas, inclusive com registro e boletim de ocorrência para tentar coibir essa situação. Então, do pedido da COSERN. Que seja revista a não conformidade N1 e N2. Que seja cancelada a não conformidade N16. Que seja cancelada a determinação D2, por ainda não ter sido julgado o mérito da não conformidade N16. Que seja cancelada a não conformidade N20, por não existir regulamentação que obrigue o uso de defensas e por ser um assunto que necessita de regulamentação. e que seja cancelada a não conformidade N21, por não se tratar de falta de campanha sobre o uso de energia, e sim de ligações clandestinas que estão sendo combatidas pela COSERN. Obrigado. Procuradoria. Esse processo aqui foi um pouco tumultuado no começo, por conta de um indevido reconhecimento de trânsito em julgado lá por parte da SESP. A questão chegou até a ser judicializada. Mas no mérito, efetivamente, não houve manifestação específica da Procuradoria. Então, nesse caso, a Procuradoria opina pela manutenção da penalidade face à presunção de legitimidade dos atos administrativos. É até importante observar aqui, Ricardo. Nesse ano passado eu tirei o caso de pauta porque eu fiquei com dúvidas em relação a dois pontos. Especificamente a determinação D2, cujo descumprimento deu origem a uma penalidade. E também a questão das defensas. Mas depois eu... A questão da determinação D2, a gente tem resposta nos próprios precedentes, já são vários da diretoria. Em relação às defensas também, o que se falou na tribuna, tanto na reunião passada quanto nessa reunião, é que haveria uma similaridade com o caso da Coelce. E com o simples exame do caso da Coelce, eu consegui identificar a distinção entre um caso e outro. E por essa razão, achei que não havia necessidade de uma manifestação formal. O caso da não conformidade N21 também já foi objeto de outros posicionamentos da diretoria. Então, dado a existência dos precedentes, nesse caso eu prefiro julgar logo a semelhança do que fez o doutor Edvaldo com o caos anterior da Celg. O que não significa que a gente não esteja observando os pareceres que sustentam os próprios precedentes que agora a gente passa a observar. Bom, eu analiso aqui na fundamentação a primeira questão da admissibilidade. Normalmente eu não costumo ler a questão da admissibilidade, mas aqui tem uma controvérsia que vale a pena a gente olhar. Passo então a leitura a partir do item 2. Quando da tempestiva interposição de recursos contra o auto de infração, a Coelce requeriu que caso o referido auto não fosse desconstituído, o processo fosse remetido ao anel. E essa era uma prática que inclusive a gente recepcionava esses recursos. Na verdade a gente recepcionava um recurso interposto contra o auto de infração, o colegiado local julgava e como o recurso tinha já essa previsão de que se não houvesse a desconstituição fosse encaminhado ao anel, a gente recebia sem que houvesse um segundo recurso. Embora o referido recurso não tenha sido interposto contra a decisão de última instância da ARCEP, e por consequência o pedido de remessa do processo ao anel e de virja do rito previsto no parágrafo 1º do artigo 52 da Resolução Matil 273, era essa a prática adotada pela agência até o início de 2013. Agora que a gente faz a exigência de que pelo menos a parte, numa folha que seja, reitere as razões do recurso para que ele surva. Mas na época o procedimento, a gente aceitava esse tipo de procedimento aqui. Tanto assim é que a própria ARCEP, após julgar o recurso interposto contra o auto de infração, encaminhou o processo ao anel para análise e decisão, o qual foi devolvido à agência estadual para juntar a decisão de última instância. E aí a COSERN, contra essa decisão de última instância, por espontânea vontade, interpôs novo recurso, o que ensejou a nova remessa do processo para anel. Em que pede ser intempestível esse último recurso, obviamente que ele só foi interposto depois que o processo foi devolvido à COSERN, para a juntada da decisão. Então ele é intempestível. Mas houve a remessa automática dos autos a anel pela própria ARCEP, após o julgamento do recurso interposto contra o auto de infração, e a prática adotada à época de não se exigir a interposição de novo recurso a fim de submeter o caso à apreciação da ANEL, justificam, no meu entendimento, o conhecimento. Superada a questão da admissibilidade, eu passo para a análise da preliminar. A COSERN sustenta que o auto seria nulo, uma vez que lavrado depois de 45 dias após a fiscalização. Nós já temos diversos precedentes, inclusive a súmula 12-2009, que estabelece que esse prazo é impróprio, portanto a sua inobservância não caracteriza a nulidade. Passo ao mérito. No que se refere à constatação C2 relativa às irregularidades identificadas em 26 de suas subestações, a COSERN alegou em suma que já corrigiu as falhas e que tais irregularidades não comprometem a qualidade do serviço prestado. Em argumentos dessa natureza, nós já julgamos em diversos precedentes, eles não descaracterizam a infração. Observa-se que, tal qual sustentado pela COSERN, a infração objeto da constatação C2 deu origem a duas não conformidades, N2 e N3, mas ensejou a aplicação de apenas uma penalidade, motivo pelo qual não há que se falar em bis e in idem. A propósito da não conformidade N10, a COSERN sustenta ser sua a competência para avaliar, caso a caso, a existência de nexo de causalidade nos pedidos de ressarcimento por danos elétricos, pelo que seria improcedente a aplicação de multa baseada na identificação pela ARCEP de nexo de causalidade em casos em que a COSERN reputou improcedentes pedidos de ressarcimento. Verifica-se, contudo, que o fator determinante para a aplicação da multa associada à não conformidade N10 consistiu na ausência de investigação pela própria COSERN do nexo de causalidade nos casos em questão, circunstância que implica violação ao artigo 205 da Resolução Normativa nº 414, de 2010. No tocante ao cálculo de seus indicadores de continuidade, a COSERN alega que os expurgos das interrupções causadas por terceiros foram feitos regularmente pelo que seriam descabidas a multa por descumprimento da determinação de recálculo de seus indicadores de continuidade, determinação D2, e a multa decorrente da não conformidade N16. No entanto, quanto à multa decorrente dos expurgos apontados como irregulares, a COSERN não demonstrou de que forma tais interrupções se enquadrariam nas hipóteses descritas no artigo 7º da Resolução nº 24 de 2000 de ocorrências que não devem ser consideradas na apuração do DEC e do FEC da distribuidora. A despeito da manutenção da multa reverente aos expurgos irregulares, cabe cancelar a multa decorrente do descumprimento da determinação D2. A determinação de recálculo é instrumental ao pagamento de compensações devidas e não pagas, pagamento esse que, em linha com precedentes da diretoria, não poderia ser exigido da COSERN até o julgamento do recurso com a confirmação da irregularidade dos expurgos. Assim, não há finalidade em se exigir o cumprimento da determinação de recálculo dos indicadores antes do julgamento do recurso, dado que o correspondente pagamento de compensações, em linha com referência de entendimento já segmentado pela diretoria, não poderia ser exigido, em que pese o cancelamento da multa diante da manutenção do entendimento da CESP de que os expurgos foram irregulares, cabe reiterar a determinação D2 nos termos definidos no TN4 de 2010, a fim de que a COSERN, no prazo de 60 dias, refaça e encaminhe para anel os cálculos de todos os seus indicadores de continuidade, acrescentando as ocorrências expurgadas e registradas sob as causas do grupo interrupção causada por terceiros, verificadas durante o período de janeiro de 2009, a 31 de dezembro de 2009. Então aqui a gente cancela a multa que foi aplicada pelo descumprimento da determinação D2, mas mantém a determinação, e isso está em linha com os nossos precedentes. A despeito da ausência de defensas em estruturas de linhas de transmissão em área urbana, motivadora da não conformidade N20, a COSERN não refuta a constatação da fiscalização, mas limita-se a alegar que não possui a obrigação de edificar defensas, e em casos semelhantes da COSERN, a diretoria cancelou a multa. No ponto, cumpre registrar que, no referido caso da COSERN, a multa foi aplicada em razão de defensas instaladas pela concessionária não permitirem a passagem de pessoas com mobilidade reduzida, conforme se extrai do voto do diretor André Pepitone, em razão de não competir à agência promover as ações fiscalizadoras e aplicar as penalidades cabíveis em face de ofensas às disposições normativas que vessem sobre a acessibilidade de pessoas com deficiência, a diretoria cancelou a multa aplicada com a ELSA. Ocorre que, no presente caso, não foi aplicada a multa em razão da instalação de defensas com desrespeito a direitos de pessoas com deficiências, mas em razão da não instalação de defensas, cuja ausência, no caso concreto, prejudica a prestação do serviço de maneira adequada nos termos do artigo 6º da Lei nº 8.987. Com efeito, consoante destacado pelo diretor André Pepitone, quando, do julgamento do referido caso da COELS, entende-se que, ao construir a defensa do poste, a distribuidora não está comprometendo a segurança do serviço, pelo contrário, a defensa tem a finalidade de evitar o abarroamento do poste e, consequentemente, eventual descontinuidade do serviço. Por fim, quanto à conformidade N21, referente à ausência de prestação de informações ao consumidor em particular e ao público em geral sobre os cuidados especiais que a energia elétrica requer na sua utilização, a COZERN alegou que efetou diversas campanhas de conscientização, as quais foram reconhecidas pela própria ARCEP em fiscalizações realizadas nos anos de 2009 e 2011. Observa-se dos autos que a constatação que ensejou a não conformidade N21 consistiu na identificação, pela ARCEP, de furtos de energia em determinadas comunidades, fato esse que não guarda necessário nexo causal com a ausência de prestação de informações sobre os cuidados da utilização de energia elétrica pela COZERN. Assim, ausentes quaisquer outros elementos que indiquem a suposta ausência de prestação de informações pela COZERN cumpre cancelar a multa associada à não conformidade N21 e ao descumprimento da determinação D2, o que implica a redução do valor total da multa de R$ 1.703.000,00 aproximadamente para R$ 1.154.352,65,00, conforme detalhado no quadro abaixo. E no quadro abaixo, os trechos aí grifados em cinza mostram o cancelamento da penalidade associada à não conformidade N21 e também da penalidade associada ao suposto descumprimento da determinação D2, a primeira com um valor aproximado de R$ 2.000,00, a segunda de R$ 547.000,00, o que leva à redução da multa para R$ 1.100.000,00, aproximadamente. Por fim, cumpre indeferido o pedido de conversão da multa em advertência e eis que as infrações não são de pequeno potencial ofensivo. Do exposto se considerando que consta do processo em tela, voto por conhecer do recurso interposto pela COZERN contra a decisão da diretoria colegiada da ARCEP que manteve a multa combinada no alto de infração e dar-lhe parcial provimento a fim de reduzir o valor da multa de R$ 1.703.964,18 para R$ 1.154.352,65,00, e determinar que a COZERN, no prazo de 60 dias, refaça em caminho e para anel os cálculos de todos os seus indicadores coletivos de continuidade acrescentando as ocorrências expurgadas e registradas sob as causas do grupo interrupção causada por terceiros verificadas durante o período de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmica de diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela COZERN, dando-lhe parcial provimento no sentido de reduzir a multa de R$ 1.703.000,00, pouco mais que isso, para R$ 1.154.000,00. E também determinar a COZERN que no prazo de 60 dias refaça e encaminhe para anel os cálculos de todos os seus indicadores coletivos de continuidade acrescentando as ocorrências expurgadas e registradas sobre as causas do grupo interrupção causada por terceiros verificadas durante o período de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro do mesmo ano.